Maria Madalena era prostituta? Maria Madalena vivia de quê? Já que ela tinha condições de ficar seguindo Jesus Pelos relatos bíblicos, ela viajava muito com Jesus E era uma das mulheres que ajudava financeiramente no ministério de Cristo Se conta a teoria de que Maria Madalena teve um relacionamento sentimental com Jesus O que eu não acredito é que a Bíblia diz que Jesus era santo Então não tem como ele ter tido esse tipo de envolvimento Ainda que seja só sentimental, não sexual Qual é a sua visão sobre isso e de onde veio isso? E sobre Maria Madalena é uma das personagens bíblicas que eu mais tenho dúvidas Primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte Maria Madalena era prostituta? Não, isso foi uma criação papal a partir de uma homilia medieval E justamente para tirar um pouco o foco de Maria que ela estava tendo Para inibir qualquer presença feminina em cargo de destaque no cristianismo Então criou-se a ideia de Maria Madalena pecadora Leia-se Prostituta Mas a Bíblia não dá nenhum indício disso Nesse mesmo viés Foi criado também aquela ideia de confundir Maria Madalena Com aquela mulher de João capítulo 8 Que Jesus fala o seguinte Quem não tiver pecado que atire a primeira pedra E muita gente fala Eu sou mineiro Você é mineiro também, não é? Não, eu nasci em Corumbá, mas sou carioca Carioca, tá Não sei por que eu tinha essa ideia de ser mineiro Mas eu sou mineiro E lá fala assim Vem com essa cara de Maria Madalena arrependida E quando falava isso Vem com essa cara de Maria Madalena arrependida Pensando na mulher de João capítulo 8 Agora, em primeiro lugar Mesmo aquela mulher de João capítulo 8 Ela era uma adulta, não era prostituta E prostituta e adulta não são sinônimos perfeitos Embora a prostituição seja um tipo de adultério Tá certo? Você pode adulterar sem ser prostituta Exatamente Então, quer dizer E naquele caso específico Só pra dar um briefing dessa parte de João Aquela mulher ali estava com o marido entre os acusadores E como é que eu sei disso, Rodrigo? Porque pela legislação judaica vigente Só poderia ser acusada de adultério Uma mulher que tivesse o marido acusando-a Sabe aquela situação jurídica Que sem corpo não há crime? Claro Se não há o marido para acusar a mulher de adulta Não tem como materializar Não tem o juízo Então, pelos critérios da época Eu tenho que entender que o marido dela Estava junto ali Ou seja, o próprio marido Forjou ou criou uma situação Para poder atacar Jesus É impressionante isso, pessoal É lógico que você sempre começa pela Bíblia E depois você já está dominando muitas coisas da Bíblia É importante você ir um pouco para a periferia Para a história, para a geografia Para a arqueologia Para a cultura da época Para você poder interpretar melhor alguns textos Que sem conhecimento periférico você não chega É o que ele está falando agora Ou seja, se ele não tivesse o conhecimento judaico De como era feito a acusação de adultério na época Não chegaria à conclusão que o marido dela Estava entre uns que estavam com as pedras na mão Provavelmente Agora, tendo em vista que ela não era prostituta Que isso foi acrescentado na história Nos primeiros séculos da igreja Isso, exatamente no quinto século Maria Madalena vivia de quê? Já que ela tinha condições de ficar Seguindo Jesus Pelos relatos bíblicos ela viajava muito com Jesus E era uma das mulheres que ajudava financeiramente Exatamente No ministério de Cristo A Bíblia fala isso em Lucas Você tem alguma ideia de quem era Maria Madalena Profissionalmente falando? Olha, nós temos duas hipóteses Uma delas que alguns pensam Até por uma fala do Talmud Que alguns pensam que seria uma referência a Maria Madalena Que fala de Maria de Magadã Que no aramaico pode ser a cabeleireira Alguém que fazia cabelos Tá certo? Mas essa é uma suposição assim Que não tem muita base Alguns falam dela Mas não tem muita base A outra ideia É que Maria Madalena Poderia estar administrando Alguma herança familiar E por que que eu cheguei a essa conclusão? Ao que tudo indica Maria Madalena não chegou a casar-se Ela não chegou a casar Tudo que a gente vai levantando do evangelho Ela não aparenta ser uma mulher casada Ela aparenta ser uma mulher Que talvez teve alguma herança de família Ou dos pais Daqui a pouquinho eu vou falar Por que que eu não acredito também Na possibilidade dela ser viúva E ela tinha a capacidade De administrar esse dinheiro Mas a mulher tinha esse potencial No primeiro século sim Nós temos documentos judaicos Por exemplo Encontrados em Elefantina Que mostram mulheres Daquela época Elefantina até documentos Até anteriores à época de Jesus Mulheres trabalhando no negócio Negociando os bens da família Como venda de propriedades Agricultura Então é um pouco caricata Aquela ideia de que a mulher No primeiro século Era só pra lavar roupa Cuidar do marido e dos filhos Havia também a mulher de negócio Haja vista a mulher virtuosa Que Salomão descreve E também já na época de Paulo Lídia Lídia Que era vendedora de púrpura Grande comerciante Exatamente Era mulher Então Maria tinha Talvez com essa herança familiar Alguma transação comercial Que ela fazia Que a permitia viajar E isso dava-lhe tal significado Que normalmente Quem tinha o sobrenome Atrelado a uma cidade Eram homens Paulo de Tarso Isso é outra curiosidade Jesus de Nazaré Tá certo? Maria De Magdala Nós não temos Nenhuma outra mulher na Bíblia Falar Maria de Nazaré Não aparece isso A escavação é recente De Magdala Sim, está tendo Inclusive a Marcela Zapata Que é uma grande amiga minha Que é a diretora Do departamento de escavação Lá de Magdala Eu tenho uma frustraçãozinha Pequena Porque a gente tem Os programas de escavação Do NASP E nós estávamos com Dois sítios arqueológicos Para escavar em Israel Magdala Ou Laquis Mas por questão de Cronograma Da cronologia De lá de Israel Com a cronologia Do NASP Aqui no Brasil O NASP é onde eu dou aula A gente acabou tendo Que ficar com Laquis Que também é um sítio Arqueológico maravilhoso Daria um programa todo Só para falar sobre Laquis Laquis foi a segunda Maior cidade da Judéia Depois de Jerusalém Foi destruída No Antigo Testamento ainda Foi atacada Pelos assírios É muito interessante a história Os profetas tiveram ali Os reis de Israel Mas não escavamos Então Magdala Mas a Marcela A gente está trazendo ela No Brasil esse ano Nós vamos ter um congresso De arqueologia A Marcela É uma das nossas convidadas E estão escavando ali Encontraram Uma sinagoga Do primeiro século E agora No ano retrasado Encontraram a segunda sinagoga Também do primeiro século Na cidade Então eu já sei Que Magdala Tinha duas sinagogas E a chance De Jesus ter pregado Nessas sinagogas É de 99% Numa delas Inclusive Encontraram o púlpito Eu sei que você já foi Várias vezes a Israel Você já deve ter visto Esse púlpito lá Uma pedra É lógico que ali está A réplica O original está dentro Do hotel ali E aquele é o púlpito Que me emociona Que eu fico pensando assim Existe uma possibilidade Enorme 90% pelo menos De Jesus ter usado Esse púlpito Para pregar nessa cidade É porque para quem Não tem uma geografia bíblica Na mente ainda Na cabeça Magdala fica À beira Do mar da Galiléia Muito próximo De todas as regiões Que Jesus passou Cafarnaum Era a primeira cidade Que alcançava Quando você vinha de Nazaré Quando você está ali Descendo de Nazaré Para Galiléia Primeiro lugar ali O pastor Tiago Sabe desse lugar Quando você está visitando O sítio arqueológico Ali de Magdala Em frente Você tem um monte Muito bonito Chamado Monte Arbel Tem até uma história Dramática ali Terrível Que quando Herodes O Grande Aquele mesmo Herodes Que mandou matar As criancinhas em Belém Ele estava Bandeando para o lado Dos romanos Ele foi sufocar Uma rebelião de judeus Que estava sediada Em Magdala E nessa colina Nessa montanha do Arbel Tem muitos buracos Muitas grutas Onde moravam Famílias de judeus E os judeus Para fugirem de Herodes Se refugiaram Nessas grutas Da montanha Onde você só tinha Acesso por rapel Então ele fez com que Os soldados Descessem em gaiolas E botassem fogo Nas pessoas ali As pessoas caíam Em tochas Na época de Herodes E quem está No sítio arqueológico De Magdala Ela está nos pés Do Monte Arbel Então tem duas coisas Interessantes ali Primeiro Quando você vem De Nazaré Para O mar da Galileia O caminho É ali Pelo vale Do Monte Arbel Isso Então você Passando por ali O primeiro lugar Que você tem acesso É a cidade de Magdala Então foi a primeira cidade Que Jesus teve acesso Na Galiléia Na alta Galiléia Foi Magdala Segundo Imagine que Maria cresceu Nessa cidade Se ela é de lá Porque a gente tem Duas possibilidades Ou que ela era Da região da Judéia E foi para lá Ou que ela era de lá E foi para a região da Judéia Região da Judéia Mas ela conviveu Ali em Magdala Ouvindo A história Imagina Aqui Nesse lugar Foram mortos Pessoas Por causa de Herodes E dos Romanos Então ela nasceu Num clima De muito ódio De muita vontade De vingança De muita raiva Dos Romanos Que estavam ali Ela cresceu Num ambiente Tóxico Pela circunstância Em que eles estavam Agora Existe uma teoria Inclusive em filmes Do Tom Hanks Se conta A teoria De que Maria Madalena Teve um relacionamento Sentimental com Jesus O que eu não acredito Porque a Bíblia diz Que Jesus era santo Então não tem como Ele ter tido Esse tipo de envolvimento Ainda que seja Só sentimental Não sexual Qual é a sua visão Sobre isso E da onde Veio isso Eu entendo Só pra deixar claro Que Jesus tinha Uma atenção Diferente com Maria Madalena A ponto de Ela ser a primeira Pessoa a ver Jesus ressurreto Que Jesus dava mais atenção Pra Maria Madalena Pra qualquer outra mulher Isso está na Bíblia Agora não A ponto de ser Um relacionamento Sentimental Qual é a sua visão Sobre isso E como entrou Isso na história Bom Vamos lá Por partes Em primeiro lugar Se Jesus Tivesse uma esposa Não seria pecado Nem à luz do cristianismo Nem à luz do judaísmo Porque o casamento É até uma benção Mesmo sendo rabino Pode casar Não é diferente do padre Da igreja católica Mas Jesus não casou Por quê? Como você colocou Não era o propósito Da missão dele A missão de Jesus Não era constituir família A missão dele Era morrer Na cruz do calvário Por nossos pecados Ensinar o amor do pai Revelar o pai E morrer Por nossos pecados E Jesus foi focado Nessa missão Se Jesus tivesse tido Um casamento Imagine Depois da morte De Cristo Como é que ficaria Se Jesus tivesse filhos Com a Maria Magdalena Olha a confusão Teológica que iam criar Crianças que seriam filhas De uma mulher humana Com um homem divino Ia ser muito confuso Isso ia trazer Muita complexidade Esses herdeiros De Jesus Iam se sentir Realmente Uma dinastia divina Ninguém poderia mais Driblar Seriam os papas Exatamente Nós temos indícios Históricos Que já houve uma briga Dos irmãos de Jesus Que queriam fazer Uma sede Em Nazaré Para o cristianismo Isso já no final Do primeiro século Diferente dos outros Que estavam em Antioquia Então Por isso Definitivamente Jesus Não casou Também é mito Dizer que Jesus na verdade Casou Ou se apaixonou Por Maria Mas que a igreja Ou o novo testamento Por censura Apagaram isso Isso também Não é verdade Os documentos Que insinuam Alguma relação De Jesus com Maria Também são mal compreendidos Eu trabalho Esses documentos Aqui Um deles É o documento Que fala O Evangelho de Filipe Que não foi escrito Por Filipe Nem é Evangelho São documentos Apócrifos Quando eu digo Apócrifos Leia Falsos Produzidos A partir Da segunda metade Do segundo século Em diante Do ano 250 Para frente Estão fragmentados E mesmo Esses documentos Que insinuam Qualquer relação Entre Jesus e Maria Nenhum deles Traz Uma relação Carnal Entre eles Como eram Documentos Apócrifos Eles queriam Fazer uma ideia De criar Uma série De Visões De personagens Celestiais Sofisticados Então havia Uma personagem Feminina A Sofia E havia Um personagem Masculino Logos O Logos Vem na mente De Jesus Não se encarna No gnosticismo Não há Encarnação O Logos Vem na mente De Jesus E a Sofia Vem na mente De Maria Então a união Que há entre Jesus E Maria Seria uma união Mística A palavra com a sabedoria A palavra com a sabedoria Nem esses documentos Apócrifos Dizem que era Uma Carnal Carnal Sabe Teve até um episódio Interessante De uma professora De Harvard A doutora Karen King Que ela Certa vez Ela anunciou Que tinha descoberto Um evangelho Que falava De Jesus Como marido De Maria Um evangelho Copta Eu tenho um ex-aluno Que está terminando O doutorado dele Em Harvard E ele falou comigo Que um dia Ele falou com a professora Com a doutora Karen Olha eu tenho um professor No Brasil Que ele fez uma palestra Discordando da sua leitura E ela falou assim Não o seu professor Está certo Na verdade Ela só tinha levantado Aquela lebre Porque a universidade Harvard Ela estava tendo problemas Com alunos Que não querem fazer teologia Notinha de rodapé Quem quer estudar a Bíblia É crente Geralmente Entendeu Você querer fazer teologia Para quem não é crente Não vai dar lucro mesmo Você entendeu Então os seminários Que querem fazer teologia liberal Vão fechar as portas E Harvard Quase estava fechando Departamento de Teologia E sendo uma faculdade Fundada por crentes Fundada por crentes Por puritanos Mas aí Ela sabia que aquilo ali Não era uma coisa Muito Fundamentada Mas ela Divulgou aquilo ali Por quê? Saiu na National Geographic Saiu para todo lado E pouco tempo depois A professora foi desmentida Porque era um documento Forjado Mas ela arriscou a si mesmo Por quê? Porque a partir do momento Em que a coisa foi para a mídia O nome de Harvard Foi para a Trend Claro E que foi a Divinity School Então obviamente Voltam-se os recursos Não vamos falar mais em fechar Sabe aquela velha ideia De falem mal Falem bem Mas falem de mim Então foi por isso Mas hoje Na academia Não há nada Dentro ou fora da Bíblia Que me permitem dizer Que Jesus foi casado Ou namorado Com Maria Madalena Então olha só Só nesses poucos minutos De Brunecast A gente já Já sabe Que Maria Madalena Não era prostituta Que ela não é aquela mulher Que iria ser Apedrejada Em flagrante adultério Já sabemos Que ela Financeiramente Tinha condições De acompanhar Jesus Nas viagens Era mantenedora Financeira Do ministério de Jesus Além de tudo mais Que ela fazia E também Que ela não teve Nenhum tipo De relacionamento Sentimental Ou amoroso Carnal Com Jesus Isso não Não seria possível Bíblicamente